GP do GP do Z Não conhece o GP Vamos em volta do Brasil Fumando um fio de caca Eu e meus meninos Chico de ouro e corte americano Juro, o zé é novo balanço Quando ela desce, eu fico bando Você entende enquanto eu conto Mordinho canto do copo me olhando Galinho com meu som tocando Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou oriçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tchaca 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 Taca tchaca tchaca Chegando a bala, ela via soltada Perta da soca, ela tá sem calcinha Bambu da via com copa na mão Ela vai descer com chance, não dá pra palinha Bambu da via, vai cagando sem toAC Perta da soca, ela tava safada Taca tchaca Taca tchaca tchaca taca Taca tchaca 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 Taca tchaca 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 Taca xer é como ela pique não para Taca tchaca 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 taca Taca tchaca 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 Taca xer é como ela pique não para Fumando um fino de canto Eu e meus braços, eu e meus lindos Cheio de ouro, tô de ameritano Juro, os anos, o maluco Quando ela desce, eu fico bando Você entende? Enquanto eu concordo O canto do corpo me olhando, tentando Galinho com meu som, tô criando Chegando bola, ela via soltada Perta da sala, ela tá seco assim Vovor da via, com o copo na mão Ela desce gostoso, não tá da palhinha Vada via, vem que canto, sem tos Perta da sala, ela tá safada Taca, tchaca, tchaca, taca Taca, tchaca, tchaca, tchaca Taca, cheia, de cala, pique, não para Taca, tchaca, tchaca, tchaca Taca, tchaca, tchaca Taca, cheia, de cala, pique, não para Vada via, vem que canto, sem tos Taca, tchaca, tchaca, tchaca Eu e meus braços, eu e meus braços Cheio de ouro, tô de ameritano Juro, os anos, o maluco Quando ela desce, eu fico bando Você entende? Enquanto eu concordo O canto do corpo me olhando, tentando Aí eles começam toquisando GGP